A tarde de hoje é dedicada aos mais canucos. Vamos acompanhar um festival de moda infantil com vários desfiles, coleções, atrações diversas e a presença habitual, a do seu flash. Quando se deixa o convite para fazer parte desta iniciativa, qual foi a tua reação? Eu gosto muito de pessoas que tentam trazer algo novo para o nosso mercado, para o nosso mercado de moda, porque é uma asqueira que a Angola tenha um processo de fashion que rende mesmo. Vânia, vocês estão prestes a entrar? Estás nervosa? Quem está mais nervosa aqui? A Carlinha está me a irritar. Irritar por quê? Ela fica irritada. A primeira coisa é do calor e depois ela não sabe bem o que vai acontecer. Eu tive lá 10 horas a semana, vamos desfilar. Olha, pega-se e imita os passos da mamãe. Vocês vão desfilar por quem? Por Jofre Cador. Já desfilaste alguma vez? Não, vai. Como é que te sentes? Gostaste da roupa? Gostei. Gostas de desfilar? Goste. Por quê? Porque faz bem. É a primeira vez que vais desfilar? Sim. É? Por quem é que vais passar? Por Jofre Cadorzo. Estás feliz? Estás nervosa? Como é que estás? Estou feliz. Estás feliz. Já alguma vez desfilaste? Já uma vez, por favor. E assim já andaste a treinar em casa, né? Sim. Não. Não, andaste nada. Nem em frente ao espelho, a ver as poses, nada? Não. Quando eras mais nova, o que é que tu querias ser? É, professora. Qual era o teu sonho quando eras criança? Já fazia rádio e queria ser jornalista. Ser modelo, quis ser missa, fui a um concurso de missa infantil quando tinha nove anos ou dez anos. Perdi, chorei tanto e disse nunca mais na minha vida. Eu na verdade, quando era criança, tipo, eu não tenho assim algo que eu lembre, mas eu sei quando comecei aos meus dez anos, eu sempre pensei em fazer algo de moda, porque eu gostava muito de moda. Eu queria ser tudo. Tudo. Eu queria ser cotidinária, arquiteta. Era moça? Era moça, nunca conhei, mas queria ser várias coisas. E modelo, também já queria ser? Olha, nunca conhei ser modelo, não tem piada, nunca conhei, mas acabei por fazer isso. Tá tendo. Vai subir agora? Depois de as sacas, vai aí. Vai passar por quem? Ava. Gostou do desfile? Adorei. Gostei imenso. Embora tenha chegado um pouco tarde, mas gostei. Alguma coleção em particular? Não posso dizer, porque não fixei o nome dos estilistas. Ah, ok. Mas gostei, no geral, gostei tudo. Como é que correu? Correu muito bem. Muito bem. Estou muito feliz com o resultado. O ambiente aqui é muito estressante? Sim, muito estressante. Estou a correr para as crianças e tudo. A tua coleção é inédita? Já tinhas apresentado? Nunca tinha apresentado. Inclusive, a primeira coleção que eu faço completamente direcionada para crianças. Ok. Muito feliz com o resultado. Foi uma experiência que eu gostei bastante.